Olá galera! Hoje tem Cruzeiro e Botafogo pelo Brasileirão e estamos aqui para falar sobre as expectativas dessa partida. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre o Botafogo. Então, bora falar de Botafogo? O Cruzeiro e o Botafogo já protagonizaram lindos duelos no futebol brasileiro. São dois times com muita história, já se enfrentaram diversas vezes e sempre proporcionam jogos emocionantes. Para este jogo em particular, as expectativas são altas. O Fogão Líder Isolado do Brasileirão busca os três pontos à partida para se consolidar na liderança e, se possível, aumentar a diferença em pontos corridos sobre as equipes que estão atrás na tabela. Já o Cruzeiro corre atrás de uma vitória para somar pontos na classificação da competição. Ambos os times estão em boa forma e têm jogadores talentosos em seus elencos. Será uma partida difícil para ambos os lados. O Alvinegro Carioca tem as melhores campanhas dentro e fora de casa. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude a espalhar este vídeo sobre este grande jogo de futebol. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir. Até a próxima. E aí